O cara já deu aquela risadinha irônica ó ó ó ó ó ó É, chegamos num ponto que os cara vem me acusar de hack até nos comentários dos vídeos, véi, como tanca, mano. Antes de tudo, esse vídeo é patrocinado pelo World of Warships, que é um game de guerra naval, que você pode escolher, tem um conteúdo absurdo, você pode escolher entre mais de 400 navios, tipo aqueles encuraçados, os contra-torpedeiros, cruzadores, submarinos e porta-aviões, e dá pra levar eles pra jogar nas arenas 12v12, e eu já falei que ele é grátis? Ele é grátis, mano. E todo mês tem conteúdo novo, e já teve uns eventos bem cabulosos, tipo com o Godzilla e o Kong, sem contar que os navios são bem detalhados, e vários deles são da vida real, inspirados na vida real, e outros de projetos que não saíram, só que eles conseguiram colocar no jogo, isso é muito bacana. Dá pra escolher entre várias nacionalidades, inclusive Brasil. Se liga o Juruá com essa cobra cabulosa, né, cê é louco, mano. E dá pra fazer upgrade nos navios, né, tem um arsenal bem grande, bem completo. No geral ele tem os melhores gráficos da categoria, e também tem efeito climático, né, muda o tempo, o clima, essas paradas assim, muito louco. E desde outubro os jogadores ativos têm acesso aqui ao Clube dos Capitães, aí tem vários descontos com as marcas parceiras. Caso cê tenha se interessado pelo jogo, pode baixar pelo link aí na descrição, tem o código BRAVO, pra ganhar um pacote de brinde com 500 dobrões, 1 milhão e meio de crédito e 7 dias de conta premium, junto com mais um navio. Esse é um game com a comunidade bem engajada também, cê pode entrar nos fóruns, no Discord e tudo mais, que em geral é sempre ativo. Quem puder dar uma olhada pra ajudar o canal, eu agradeço, e muito obrigado World of Warships por patrocinar aqui o vídeo. E aí, mano, último dia da beta do MW3. Eu não pensei que ia dizer isso, mas eu vou sentir saudade quando acabar essa beta, o joguinho tá muito gostoso de jogar. Pelo menos aqui, na beta, tá muito top, cara, eu tô achando muito top. No jogo final, já não garanto nada, mas é, tô no nível máximo, né, nível 30, inclusive a K47 Sniper, apenas, mano, olha isso, cara, tá na classe de Sniper, uma K47, que vem com scope, e é uma Sniper, simplesmente. Essa daqui é a classezinha que eu fiz, dá pra jogar totalmente stealth nesse COD, porque tem o tênis furtivo, né, então, você não faz barulho de paz, aí dá pra usar o Ghost, né, que é o Fantasma, e o Silenciador na Sniper também, então você fica totalmente fora do mapa. E é isso que eu vou fazer hoje, sair a maçã no geral, e ninguém vai entender nem de onde tá vindo os tiros, tá ligado? Uma parada que eu acho engraçada é que todo mundo tá de gordinho e verdinho, inclusive eu, né, com esse skin padrão. Aí tu entra numa sala com os caras atrai-radando com essa skinzinha padrão aqui, olha, é muita, muita brisa, velho, olha isso, velho, ai, ai, mano, como tanca, como que esse cara tá, pelo menos é uma coisa diferente, né, beleza, mas como que esse cara tava na cabeça pra fazer isso, não sei, essa Hi-Rise ficou muito louca, na moral, eu gosto pra cacete do Climancin, tardezinha, ó, aí eu não mexi nos meus gráficos de novo, né, meu gráfico deve tá meio borrado, se liga como que é meu monitor, cara, meu monitor é 1.360, cara, 1.360 a resolução é antigão, com ele eu tenho que comprar um novo, é que eu quero manter pelo menos 100 FPS, pra mim não ficar sentindo muito o input lag, se eu fizer assim, ó, vai dar pra ver uma boa diferença, né, em como ele fica mais sharp, ah, até que não diminuiu tanto o FPS, nossa, é muito engraçado, velho, ver os carinha com a skin padrão assim, eu não posso deixar assim, porque dá pra sentir o input lag na câmera, mas o gráfico fica bem mais sharp, né, já passou da hora de eu comprar um monitor nesse daqui, monitor das Casas Bahia, literalmente, cara, eu fui lá nas Casas Bahia e comprei um monitor, uns 5 anos atrás, ô louco, nossa, aí não, mano, mas o que vocês estão achando desse código aqui? Isso com certeza era pra ser uma DLC da MW2, só que teve mudanças significativas, tá ligado? Pelo menos pra mim eu sinto uma mudança significativa, só que também, né, o preço que o jogo sai aqui, 300, 400 reais é muita coisa, né, velho? Então, ao mesmo tempo que sejam mudanças boas, né, vender como um jogo novo é meio complicado, né, então, eu entendo quem... Beleza? Varadinha, varadinha. Uff. Tô passeando pelo mapa, mano, é muito bom ter ideia de silence, como é bom andar pelo mapa, assim, ficar parecendo um touro raivoso. Tchau! O barulho dos tiros, cara, da hitmarker, não sei se é só a sniper que faz esse barulho, mas tá insano demais. Uff. Cachau! Só se ficou atupada, velho. Cachau! Caraco! É, mas da hitmarker pra cacete. Muitas. Nossa, é muito bom ter ideia de silence, cara. Ó, tô correndo atrás do cara e ele não me vê. Não fica fazendo aquele barulho de cavalo, dando as trotadas no chão. Essa é uma das coisas que mais me dava raiva no MW2, cara. O barulho dos passos muito alto. O barulho dos passos do MW2 é igual do Arzoni, né? No Arzoni faz sentido ter barulho alto, só que no multiplayer não. Porque, tipo, o cara te ouve chegando e ele só fica assim. Ah, tá vindo alguém aqui. Ele consegue acompanhar pela parede você chegando. Ó, tá vindo alguém aqui. Tá ligado, ó. Tipo, eu tô escutando o cara, que ele não tá com dead silence, ó. Tá ligado, ó. É muito ruim isso, velho. É que tu acaba sendo punido por ruxar pelo mapa, né? Os caras ficam parados só escutando você chegar, você virar o canto. Então é muito ruim. Ai, velho. Como que uma AK-47 Sniper é tão boa, mano? Tá, esquece, esquece, esquece. Nossa, o cara trocou com outro maluco, né? Eu tô sentindo muito input lag com a resolução assim. É que tá renderizando dois jogos, basicamente. Isso daqui consome muito, mano. Afeta muito na mira, cara. Só que aí meu jogo fica mais borrado, né? É fogo. 1.360, mano. Quem usa um monitor desse hoje em dia? Tchau. Nossa, que drag, velho. O que é isso, mano? Pô. Dead Signs, mano. O que caralho? Isso, mano. Sei lá. Você joga umas partidas meio bem e depois já começa a cair em umas outras que parecem final de campeonato, velho. O bagulho é cabuloso. Caraca, velho. Entrei no ponto cego do maluco, velho. Não consigo diferenciar quem é amigo e quem é inimigo, não, mano. Os caras tão fazendo a mesma coisa também. Mano. Nossa. Nossa. Meu amigo. Nossa. O que é que eu espero de uma AK Sniper? O que é que eu espero? 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 O cara é japonês, velho. Bom, no geral é isso. No último dia de beta, vamos ver como que vai ficar o jogo final mais pra frente. Me diverti bastante jogando, cara. Os malucos estavam me xingando pra cacete, só que como esse daqui é um vídeo patrocinado, eu vou dar uma censurada depois na edição, porque senão fica muito feio, né, gente? No geral é isso, espero que vocês tenham curtido e até a próxima.